Você sabia que ao orçar os honorários periciais você deve considerar diversos fatores, não apenas o valor da causa? Meu nome é Pedro Neto, estou aqui para falar com vocês a respeito disso. Muitos profissionais que atuam ou pretendem atuar como peritos do juízo, eles ainda pensam que o principal fator para orçar os seus honorários é o valor da causa. E Ledo engana. A complexidade do trabalho pericial não está diretamente ligada ao valor da ação. Ao orçar a verba pericial, o profissional nomeado deve considerar diversos fatores, dentre os quais eu enumero para vocês. Primeiro, a relevância do trabalho para o processo judicial. O vulto da causa e o risco envolvido. Quando a gente fala em vulto, tudo bem. A gente considera também o valor da causa. A gente considera o risco envolvido ao produzir essa prova pericial. Terceiro, a complexidade da matéria e a necessidade de conhecimentos específicos. Ou seja, se a matéria envolver diversos temas técnicos, é qual o nível de conhecimento, o nível de formação e experiência que o perito terá que possuir para responder a todos esses questionamentos. Mais um ponto. A quantidade de horas estimadas para a realização da perícia. Você tem que fazer um planejamento, você tem que saber aproximadamente quantas horas você gastará para resolver tecnicamente cada uma daquelas questões discutidas. Outro ponto, o pessoal técnico qualificado e habilitado para auxiliar o perito. Por exemplo, eu estou em andamento com um trabalho bastante grande no qual eu tive que contratar uma equipe que tem conhecimentos específicos para avaliar uma parte das provas documentais e transcrever essas provas documentais para que possamos, daí sim, fazer os cálculos para mitigar os pontos controvertidos. O que mais? O prazo estabelecido pelo juiz para entrega do laudo pericial, se o prazo for bastante curto, logicamente que os honorários vão ser mais caros. Está entendendo? É um outro fator que deve ser considerado. E outro ponto, a forma de recebimento de seus honorários, se à vista ou parcelado. É como qualquer coisa que você compra na vida. A forma de pagamento, ela pode também influenciar o preço do produto, que nesse caso que a gente está falando é o serviço pericial. Isso pode impactar o valor dos honorários também. Todas essas premissas, pessoal, elas devem ser consideradas, de forma que a proposta, ela seja justa e remunere adequadamente o perito, sem onerar excessivamente as partes litigantes. O que que acontece? Muitas vezes, o valor da prova pericial será superior ao valor da causa. Se a gente for utilizar, digamos assim, termos ou ditados populares, é o molho saindo mais caro que o peixe. O que ocorre principalmente nas ações em que os autores propõem valores ínfimos à causa apenas para reduzir as custas iniciais. Por exemplo, eu fiz dezenas de perícias em que o valor que foi atribuído à causa foi de apenas mil reais. Mas nesses casos, nos quais, em todos eles, os meus honorários foram homologados pelo doutor juízo, muitas vezes, o valor da minha remuneração foi de três vezes este valor, ou seja, três mil, quatro mil, até muito mais. Eu acho que teve, se não me engano, teve uma das perícias que foi mais de dez mil reais dos meus honorários, como a causa, o valor dela era de mil reais. Porém, muitas vezes, no sentido contrário, o valor dos honorários pode ser percentualmente pequeno face ao valor da causa. Ainda que o perito precifique adequadamente todas as fases do trabalho pericial, considere se ele vai ter que ter uma equipe dando suporte a ele, considere se o valor vai ser pago à vista ou parcelado e assim por diante, ou seja, considerados todos os outros fatores que eu acabei de mencionar para vocês. Outro exemplo. Eu fiz uma prova pericial em um processo que o valor da causa era de exatamente 5 milhões, 131 mil e 0,42 reais com 42 centavos. E os honorários que eu orcei, que foram homologados e que eu recebi, foi de apenas 3 mil e 900 reais, o que é equivalente a menos de 1% do valor da causa. Não cobrei barato? Não. Eu cobrei o valor adequado face ao trabalho que eu tive para produzir esta prova pericial específica, que eram, sei lá, alguns contratos bancários, que para mim, com a experiência que eu tenho, é um negócio que não demanda tantas horas. Ou seja, se você foi nomeado em uma causa milionária, não deixe crescer os olhos, não seja garancioso e orce a sua remuneração adequadamente. Se você fizer isso, a possibilidade que seus honorários sejam impugnados é gigante. Você não conseguirá defender a sua proposta apenas argumentando que ela representa somente um pequeno percentual em cima do valor do pedido inicial. Se você foi nomeado em uma causa de ação pequeno, isso não significa que os seus valores de honorários têm que ser obrigatoriamente inferiores ao valor que foi atribuído à causa. Se tentarem utilizar esse argumento, não se renda a eles e demonstra que a sua remuneração foi orçada adequadamente, considerando todas as variáveis para a correta elaboração da prova pericial. Eu costumo discutir muito isso com os meus colegas, com os meus alunos, com os meus seguidores. Enquanto nós não dermos valor aos nossos honorários, principalmente nesse segundo caso, quando querem que o valor dos honorários seja muito pequeno face à complexidade, a gente nunca terá a importância do nosso trabalho reconhecido. Me diga uma coisa, o que você pensa disso? Deixe aqui os seus comentários. E não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que tenham também interesse nesse assunto. Ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço do Pedro Neto. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.